O Picarelli mandou um recadinho aqui, diz que é pra encaminhar essa denúncia pra prefeitura, pra verificar de quem é a responsabilidade. Ele tá perguntando também aqui, olha, como é que ficou o caso do motoqueiro fantasma. Vamos ver. O motoqueiro fantasma aqui do Aquarius conseguiu escapar Picarelli, mas a polícia já descobriu a identidade secreta dele e o local onde desmanchava e montava as motos que usa pra sair por aí se exibindo. O soldado Vinalba tem todos os detalhes. Em patrulhamento tático aí do Pelotão Copa Vila aqui nessa área aqui, o Renan avistou a viatura e fez uma gracinha, empinou a moto, a moto dele mexida, né? E saiu por várias ruas e vários bairros aqui em Santa Emília, São Conrado, Aquarius, correndo da viatura e a viatura fez o acompanhamento tático. Nós conseguimos alcançá-lo aqui nessa vila. E ele entrou na casa, nessa casa e saiu correndo. Só que a gente encontrou o desmanche de moto e checamos as peças, não havia procedência e um quadro de moto ali como consta como produto de furto. O que deu pra gente ver aí tem motor de uma 150, tem quadro de outro 150 que é furto, tem uma twister, tem várias motos, várias peças de motos, inclusive de titã antiga, tem uma carenagem de titã antiga. Sem contar que aqui nessa região aqui em Santa Emília, sempre que encontramos quadro de motos furtadas, roubadas, possivelmente esse seja aqui o desmanche da área aqui. Essa é a moto que ele usou pra ser evadida da guarnição. Aí essa moto tá sendo recolhida também pela direção perigosa, pelo risco que ele causou a vários populares aí do bairro aqui. E o pai do Renan disse que era ele que mora aqui, é ele que mexia com essas motos, mas ele pensava que fosse apenas oficina de moto, que ele sabe mexer com moto. Só que na residência dele nós encontramos algumas substâncias aí, uma análoga maconha, resquícios de cocaína, também uma balança de precisão, com resquícios de cocaína também. Então a gente pensa também que esse motivo dele ter corrido tanto a viatura talvez seja porque ele estava aí, talvez, portando droga. Boa noite, fiquem agora com o Jornal da Record, segunda-feira tem picarelo com você a partir das 11. Vamos ver.